Vergonha, porra! Isso é vergonha, mané! Ninguém... Ô, nós flamenguistas não merecem, mané! Nós não merecemos isso, nós aguentamos tudo, mané! O Renato falando que tava priorizando o copo, nós aguentamos o Renato entregando pro governo! Caralho, rapaziada! Nós apanhamos pro Fluminense, por causa de poupar! Mano, tá chegando lá isso, mané! Falar pra vocês! Olha, eu não tô pensando não! Falar pra vocês não, mané! Isso é sacanagem, mano! Isso é sacanagem pro torcedor, mano! Isso é uma falta de respeito! Ó, vai lá, mano! Não, não sei, mano! Essa foi a pior derrota da história da minha vida no futebol, mano! Foi a pior! Sabe por causa do quê? O Palmeiras, eu sempre critiquei, sempre vou criticar esse futebol do Palmeiras! Retranqueiro e medroso! Mas o Flamengo hoje... Essa porra aí que vocês fizeram, seu bando de filha da puta! Essa merda aí não é Flamengo nem aqui nem na casa do caralho onde vocês moram, seu bando de merda! Valeu? Aí os outros ficam falando... Porra, vocês reclamam pra caralho! É final de libertadores! Final de libertadores, seu caralho, rapá! Não tava priorizando a porra da Copa, caralho? Não tava priorizando a porra das Copas? Olha aí! Perdemos! Passamos uma vergonha, mano! Fomos, porra, fomos ridicularizados pelo patético do Atlético Paranaense, mano! Ridicularizados! Tá ligado? Na Copa do Brasil! Perdemos o brasileiro! Já era! É do galo! Aí agora, na final da Libertadores, que era a única coisa que a gente tinha... Essa porra desse time joga desse jeito, faz merda! Por que que vocês jogaram tão covarde e vai tomar no cu, mano? Flamengo, não é essa porra que vocês jogaram, não, seu bando de merda do caralho! Depois a gente reclama! Os caras falam que a gente é chato! O chato é o caralho, rapá! Chato é o caralho! Renato Gaúcho, que é o filho da puta! Você não volta pro Rio de Janeiro nessa porra, seu merda do caralho! Vai te tomando! Vai, YouTube, mano! Vai até censurar essa porra! Mas não volta pro Rio de Janeiro, seu merda de técnico! Merda de time do caralho! Vocês não jogaram porra nenhuma, mano! Tá ligado? Parabéns pra vocês entregaram a porra do tricampeonato pro Palmeiras! Um tempão sem perder pro Palmeiras! Aí quando perde é na final da Libertadores! Vai te tomando com vocês tudo, mano! Papo reto! Depois os caras... Vocês reclamam pro caralho! O time tá julgando! Tem que priorizar a Copa! E agora vai priorizar o que, seu bando de merda do caralho? Vocês que ficaram falando essa porra pra priorizar a Copa! Vai priorizar o que nessa porra, rapaz? Rapaziada! Que pique, tamo ao vivo aqui, ó! Fazendo um pão em jogo, tá ligado? Rapaziada! Mano, isso daí é vergonhoso, rapaz! Mano, vai priorizar o que? É vergonhoso, mano! Vai priorizar o que nessa porra? Agora vai priorizar o que? Hein, cadê o Renato? Renato! Eu quero ver a entrevista dele falando! Mano, sabe? Você pega, Renato? Você pega, sabe o seguinte? Você pega essa covardia sua, enfia no seu rabo e volta lá pra porra disso! Isso é uma vergonha! Vergonha! Tomando o Renato é o vacilão! O Renato é o vacilão! É isso, mano! Priorizou a Copa! Fez um... Pô, rapaziada, você tá pegando já... Mano, os caras entregou a porra do jogo! Rapaziada, você não entende, rapaz! Caralho, que ódio! Entregou! Isso é vergonhoso! O Renato é um tremendo vacilão! Priorizou pra nós perder! Pra nós fazer essa vergonha aí, rapaz! Na final da Libertadores! Mano, eu tô rouco! Eu tô rouco! Eu, mano... Isso daí não existe, não, rapaziada! Nós não merecemos isso! Nós não merecemos isso! Sabe por quê? Nós apoiamos! Nós aguentamos o Renato entregar! Entregando! Pro... Pro coisa, mano! Entregando pro Grêmio! Por quê? Porque ele é gremista! Ele é gremista! Ele é um vacilão, rapaz! O Renato é um vacilão! Eu tô rouco! Ou ele é o filho da mãe, rapaz! Ele é um bosta! Não falaram! Priorizar a Copa! Priorizar a Copa! Priorizar a Copa é o caralho, rapaz! Priorizou aonde, rapaz! Priorizar o Renato é o porra! Você é vacilão, Renato! É isso que você é, rapaz! Você não merece esse time, não! 200 milhões? Você não queria ter 200 milhões? 800 milhões aí! Por que você não faz nada? Você não faz o time jogar pro jogador bom, porra! Tá de sacanagem? Ah! Aí lá no Grêmio, o Grêmio tá rebaixado, porra! Não volta pro mundo de jogo! É a culpa dele mesmo, rapaz! Não tem tática! Não tem tática! É uma vergonha! É uma vergonha, rapaz! Nós não merece isso, rapaz! Nós não torcem pra isso, não! Os jogadores estão ricos, mano! Amanhã pra eles vai ser só mais uma derrota! Pra nós aqui, torcedor, vai ficar aqui, ó! Roco! Fudido! O nego viajou pra lá? Ferrado, mané! Vendeu até não sei o que pra ir! Agora tá ferrado! Vai voltar como, meu parceiro? O Flamengo nem campeão vai ser! Sai fora, rapaz! Isso daí não existe, não! Isso daí é uma vergonha! Vergonha! Vergonha, mano! O Renato é um vacilão! Esse time é sem vergonha, mané! Não jogou nada! Não jogou nada! Entregaram pro Palmeiras! Entregaram pro Grêmio, mané! Eu não gostei, mano! Não gostei! Mó vacilão! Mó vacilão, mano! Mó vacilão! É uma vergonha, rapaziada! Agora nós vamos ter que aguentar a chacota da rapaziada! Sabe por quê? Nós viramos chacota! Nós fomos lá pra fora! Lotamos estádio pra perder, mané! Pra perder! Isso é uma vergonha, mané! Isso é uma vergonha! Aí depois... Vocês são chatos! Vocês reclamam! Reclamam é um caralho! Mano, é um caralho! Porra! Claro que nós não chegamos a fazer isso, rapaziada! Porque se nós tivéssemos como falar pros caras... Se nós tivéssemos como falar na cara do Renato... Eu tava xingando ele desde o começo, mané! Desde o começo, quando ele entrou, sabe por causa de quê? É uma vergonha o cara... Ser treinador e não ter tática! Isso só acontece no Brasil, mano! Porque é uma vergonha! É uma vergonha! É um cara sem tática! Só porque foi jogador, vai treinar o clube, mano! E treinar como um clube e como um Flamengo, mano! Começa lá na Série C, porra! Pra ver se tu é bom! Pra ver se tu é bom, mano! Renato Gaújo, você é um merda, rapaz! Você é um vacilão, Renato! Essa porra que você colocou, essa merda desse time... Você é um vacilão, Renato! Essa porra não é Flamengo, não, rapaz! Você tem que entrar em campo e currar essa porra, né? Ficarando a bolinha pra trás, não, porra! Rapaziada, eu aceito perder! Eu aceito perder! Mas assim é vergonhoso! No final, o cara priorizou tudo! Priorizou tudo! Priorizou tudo! Pra chegar na final e perder, rapaz! Isso daí é vergonhoso! É um fechame! É por isso que a gente tem que beber mesmo, mano! Pra ver se o time jogar assim, mano! Não dá! Não dá, troço! O time sem rastro, cara! A final, pro Palmeiras, pro Flamengo, via de não sei quantos jogos... Sem perder pro Palmeiras, só dando goleado, só dando surra! Aí chega na final, vai e toma uma coça, mané! O Renato é um sem tática, um vacilão! Nossa, a temporada aí, ó! A temporada aí, ó! A temporada aí, ó! Prioriza a senhora, porra, seu vacilão! Caralho, prioriza a senhora! A temporada foi pro lixo, seu vacilão! Seu mesmo! Foi pro lixo! Menor, não volta pro Rio nessa porra! Renato, fica em Porta Alegre, seu filhado! Não volta pro Rio! Seu mesmo, ô caralho! Não volta pro Rio, Renato! Pelo seu bem! Não volta pro Rio, meu filho! Sai do Flamengo, mano! Nunca mais! E ô, diretoria! Vê se aprende a contratar um técnico, meu filho! Manda essa porra! E fora hoje! Porque vocês são muito carentes! Hoje! Vocês são muito carentes! Sai o Domene! Entra Rogério Tênis! Faz merda! Sai, Rogério! Entra Renato! E faz, continua a merda, porra! Vocês não resolvem nada! Vocês não resolvem nada, Marcos Braz! Você vai sair do Flamengo, meu filho! Sua cabeça dá mil prêmios já, rapaz! Você vai e faz isso! Contrata o Renato, rapaz! Pelo amor de Deus, mané! Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Eu não aceito! Eu não aceito! Perdemos pro Palmeiras, mano! Eu aceito perder! Mas assim é bexame, mano! Assim é vergonhoso! Tá de sacanagem, porra! Mano, eu não sei nem o que eu vou fazer, mano! Eu não sei nem o que a gente vai fazer! Nós perdemos brasileiros! Nós perdemos Copa do Brasil! Nós perdemos tudo, mano! É de sacanagem, porra! Isso é vergonhoso, mano! Isso é vergonhoso! Isso é vergonhoso, tropa! Isso é vergonhoso! Tira aí, tira! O que? Esses bagulhinhos! O que? Mensagem? É! Você tá vendo? Não, colocar ali! Colocar ali! Isso é vergonhoso, tropa! Eu não... Mano, mano, mano! Tropa! Olha aqui! Vocês podem falar! Vocês não aceitam perder! Tropa! Eu aceito perder! Eu aceito! Eu, PBL! Aceitamos, mano! Mano, mas isso é vergonhoso, tropa! Sabe por causa de quê? O cara priorizou Copas! Ele priorizou Copas! Pô, pô! Fizemos tudo! Tomamos uma surra pro Fluminense! 3x1! Tomamos uma surra! Não, entregou pro Grêmio! Porra! Não, não, não! Não é quebra! Nós aceitamos, tá ligado? Mas, porra! Deixamos passar batido! A final tava aí! Mas perder a final assim! Vergonhoso! Senhor Renato! Você não serve pra treinar o Fluminense! Não, não, não! Peraí, peraí, peraí! O Lucas ali falou! Para, irmão! Você falar que ele está errado contratando o Renato, os Flamengo e todos o quê, meu irmão? Quando que você viu que a gente pediu no Renato Gaúcho? Não, não pediu! Quando que você viu que a gente pediu no Renato Gaúcho aqui, irmão? Você tá ficando doido, rapaz? Olha aqui, olha aqui! Nunca pedi o Renato Gaúcho aqui, meu amigo! Tá maluco? Comemoramos sim! O que é, rapaz? As vitórias quando o Flamengo tava fazendo de goleada? Beleza! Mas nós sempre botamos o pé atrás e falamos assim! É! A gente tá jogando o pé, mas a gente não sabe que vai continuar assim! Né? Mano, depois, mano! Só foi a ladeira abaixo, rapaz! Nós só tomamos! Nós só superamos, rapaz! E aí? Tomamos 4x0 pro Inter, rapaz! O time que ganha? O time entrou de São Paulo! Hoje o time entrou, parece que nem treinou, mané! Nem treinou, rapaz! O time ganha, rapaziada! O time ganha, a gente reclama! Aí vocês falam! Porra! Sem ganhar! Por que você tem que reclamar? Tem que reclamar, mano! Sem tática! Sem tática, mano! Tá jogando? Ganhou? Tudo bem? Mas tá sem tática, tropa! Porra! Isso daí não... Porra, tropa! Com todo respeito, mano! Supercheque! Supercheque! Supercheque ali, ó! Supercheque do Rafael Silva, ele falou, acompanha vocês aqui da Califórnia! Caramba, maneiro! Sou de São Paulino e tem que ganhar hoje! É... Mas vocês falam sempre a verdade, parabéns, Renato! Tinha um baladeiro e com 200 milhões é fácil! Tá vendo? É isso que eu ia te falar, porra! 200 milhões! Ei! Tempo ele no Trova, não foi, parceiro? Só pode! Que tá de sacanagem, rapaz! Você com 200 milhões, você não falou que fazia a mágica? Ah, não! Não, pera! O Jorge... Calma aí, calma aí! Criticava o Jorge... Valeu, Rafael aí, que ele fez um cheque em gol! Tomo junto, Rafael Silva! Valeu, valeu, o idolinho é maneiro! É! O... Caraca, o que eu tava falando, mané? 200 milhões! Os outros falavam do Jorge Jesus! O Jorge Jesus tinha um time bom em mãos! O Renato tinha um time bom em mãos! O Renato tinha um time... Porra, mano! Valeu aí, o Gabriel Borges! Aquele pique! Ele não disse nada, mas tamo junto! Tamo junto! Mano, o Renato tinha um time bom em mãos! Rapaz, eu encerrado! Ele fez a pior merda! Ele fez a pior merda da nossa vida!